Vídeo novo no canal para contar do dorama que está bombando e conquistando o Brasil e a Coreia sim. Os lucros do amor já tem episódio novo e eu vou contar os melhores acontecimentos para você depois da vinheta. Se tem dorama bom no ar, a gente está de volta para contar os melhores acontecimentos dessa história que tem chamado muita atenção por ser dinâmica, divertida e entregar na medida certa a lenda comédia e também conscientização. Falamos dos lucros do amor estrelado pela maravilhosa da Ximiná e eu tenho que confessar para vocês que apesar da personagem dela ser um tanto quanto questionável, eu não consigo parar de passar pano para essa gata. Talvez a grandiosidade do talento da Ximiná não me deixe ficar com raiva dessa personagem, mesmo às vezes ela merecendo. Lembrando que essa história já está no ar há algum tempo e toda semana estão chegando dois episódios dublados lá na Amazon Prime simultaneamente com a Coreia segunda e terça. Se por acaso você perdeu qualquer um dos comentários, aqui no canal já tem a playlist maravilhosa para que você possa conferir tanto a primeira quanto a segunda parte. E hoje a gente já vai partir do ponto onde os nossos protagonistas estavam afastados bem depois daquele ato do casamento. Cada um foi para o seu lado. Na verdade, o menino da loja de conveniência, então marido de aluguel, ele desapareceu. Entretanto, um misterioso homem encontrou aonde ele estava se escondendo. Ele estava fugindo da própria mãe que morava lá no Canadá e estava querendo um filho de volta. A gente sabe que é uma mãe que abandonou o filho. Entretanto, dessa vez, quem apareceu é o pai e o Dorama deixou isso praticamente claro desde o começo desse episódio, onde ele acaba meio que sendo convencido a seguir umas sequências de ordem. Como, por exemplo, trabalhar na empresa onde a sua raio, a nossa protagonista que é vivida pela Ximiná, é a nova líder. Sim, porque ela conseguiu a promoção por entregar um ótimo projeto e a observação de ser casada. Pois é, Doramas, este homem, então, é praticamente obrigado a ter que trabalhar nesta empresa porque ele estava sendo supostamente ameaçado. E o Dorama deixa claro que, apesar de serem indicações, ele ganhou um carro, ele passou no processo seletivo, tudo bem que foi pelos próprios méritos e capacidade dele, mas se ele não compresse qualquer ordem, possivelmente haveriam retaliações ou, literalmente, um corte neste homem. E, vejam só, Doramas, quando ele aparece logo de cara na entrada desse prédio, ele está com o visual um pouquinho diferente e, sim, ele já encontra com a nossa protagonista que fica sem entender o que está acontecendo. Porque ele não deu sinal de vida e, de repente, apareceu na mesma empresa que ela. E mais, Doramas, vejam só, ele passou no processo seletivo e, nessa primeira filtragem, nessa primeira linha de testes, ele ia ser direcionado para uma equipe. E, vocês sabem, aconteceu aquele rolo que a história sempre dá um jeito para poder aproximar os nossos protagonistas. Sunha Yun acabou sendo a responsável pelo treinamento e avaliação dessas dez novas pessoas que entregariam ali parte da empresa. Entretanto, Doramas, ela fez críticas e críticas pesadas para esse homem dizendo que ele só estava se escorando na beleza para poder ganhar os pontos, chamar a atenção das mães na divulgação dos produtos que estavam ali basicamente destinados para crianças. Obviamente, ele já tinha conversado com ela de uma forma um pouco mais sincera falando que, em momento nenhum, quer prejudicar a gata, muito pelo contrário. Ele só trabalha lá porque é necessário e, o máximo possível que ele puder manter distância dela, assim ele fará, Doramas. Entretanto, foi firmado um acordo. Os dois seriam completamente um estranho para o outro. Mas a gente já sabe que isso não vai durar muito tempo porque suspeitas começam a ser levantadas. Entretanto, vai ser um plot twist na história que vai chamar a nossa atenção, Doramas. Tudo que a gente faz tem uma consequência, seja ela boa ou negativa. E, no caso dessa história, a gente consegue ver essa dose na parte de conscientização. Porque, sim, apesar de ser uma história de comédia, comédia romântica, de contrato, de casamento, é isso mesmo. Casamento por conveniência, por contrato, temos aí, de fato, um tema bem delicado que é o abuso contra filhos, é isso mesmo. No meio de toda aquela divulgação de produtos, Son Raion descobre que uma das crianças está evitando ter muito contato com as outras, estava desacompanhada do pai. Entretanto, ela tinha diversos hematomas. Obviamente, como a nossa gata, ela vivia em um lar onde a todo momento recebia-se crianças que estavam em uma situação mais delicada, ela percebeu que aquilo não era comum e já queria fazer uma denúncia. Por isso, ela tirou fotos da criança, claro, depois de se aproximar e ganhar a confiança dela. O pai estava por perto e, sim, ele viu tudo e foi tirar satisfação com a nossa protagonista. Obviamente, o marido de aluguel estava lá e ele defendeu a nossa gata. Pois é, teve briga assim por causa de que ela só foi parar todo mundo na delegacia. Foi uma coisa feia, Dora, mas claro que, magicamente, surgiu a advogada, a representante da empresa no meio da delegacia, mostrando que ela seria muito bem cuidada e protegida. Mais do que isso, Dora, mas a nossa protagonista, ela sabia que poderia ser prejudicada, sim, porque é uma pessoa praticamente pública por causa da representação da empresa lá na Coreia. Entretanto, ela não se deixou abalar e, se fosse necessário, perder ali a função dela, mesmo que de forma injusta, ela tentaria fazer justiça. Obviamente, a advogada que representava a empresa ali, ela já tinha recebido ordens, o que deixa pra gente um pouco mais claro que o nosso protagonista, o marido de aluguel, está sendo observado em tudo que ele está fazendo e como ele estava envolvido nessa situação complicadíssima, obviamente, ele também receberia proteção. Nessa altura do campeonato, a gente já sabe que, possivelmente, o CEO é o pai deste homem e isso tudo vai ficando pra gente cada vez mais claro. Voltando pra parte da empresa, a gente consegue perceber que esse tema aí de pai e filhos é o que vai costurar toda a história do dorama e, obviamente, partindo pro lado da família, as pessoas já começam a desconfiar aí do tipo de relação que está tendo entre Son Ha-yoon e o marido de aluguel. Apesar deles negarem a todo momento, muitas pessoas dizem que eles têm muita afinidade e um dos colegas que estava lá no primeiro capítulo acha que, na verdade, esta mulher está assediando o seu subordinado, sim, assédio verbal, colocá-lo contra a parede dizendo que, na verdade, ele era uma grande bomba que estava pra explodir na mão dela justamente porque ele estava se escorando na beleza, mas ela não conseguia controlá-lo. Tudo chegou ao RH dessa empresa, que é um dos RHs que mais trabalham, pelo menos, nos doramas. Posso dizer até que, na vida real, na maioria das empresas, porque eles investiram as coisas a fundo, doramas. E vejam só, obviamente, ela foi chamada e ela sabia que algo perigoso, pesado, estava pra acontecer. Ela ia ser praticamente sabatinada devido a essa denúncia de assédio. Obviamente, também, o nosso protagonista ficou sabendo que um colega inspirado nas ações dele mesmo, lá no passado, em uma entrevista de emprego, fez a mesma coisa. E ele, como um bom herói, foi salvar a nossa protagonista e não viu outra coisa, a não ser dizer que eles eram marido e esposa, porque aí a situação, ela perderia toda e qualquer efeito. Seria só uma discussão. E como partiu dela, praticamente, sem nenhum tipo de agressão ali, à imagem do homem. E a gente já sabe que, depois disso, que tornou-se público pra empresa, que agora ela seria chefe do marido, as pessoas começaram a tomar conta da vida deles. Basicamente, eles se sentiram um pouco mais invadidos em sua privacidade, porque estava todo mundo perguntando, e aí, quando é que vem a criança? E coisas que é de uma intimidade única do casal do Dorama. Você sabe que, na vida real, é bem assim mesmo. E a história mostra pra gente com essa pegada bem dinâmica de como a pessoa se sente. Na verdade, ela está expressando por fora, ali, para a serenidade, mas a personalidade dela por dentro está quase explodindo. De fato, jogar tudo pro alto e falar, olha, por que você está me perguntando esse tipo de coisa? Não, eu não te devo satisfação nenhuma. Pois é, Doramas. Entretanto, o Dorama entrega esse trabalho pra gente de forma fenomenal. Voltando pras irmãs, a gente tem que entender que muita coisa está sendo exposto nesse Dorama, e até mesmo uma linha tradicional de pessoas que a gente não espera aí respostas a essa altura. Como, por exemplo, a irmã da Sun Hai-un. Basicamente, ela descobre que o, então, noivo de 10 anos da sua irmã, irmã do meio, digamos assim, mesmo que ela seja adotada, está praticamente traindo uma garota. Obviamente, ela deixa escapar isso no telefone enquanto ela falava com a sua irmã e vai estirar satisfação com esse homem. Ela fica surpresa porque a sua irmã aparece praticamente no mesmo momento e decide contar pra ela, na verdade, que eles estão vivendo um relacionamento não monogâmico. Isso quer dizer que os dois são um casal, entretanto, eles podem ficar com outras pessoas caso eles queiram. Olha que loucura! E logo da Sun Hai-un, a gente recebe um posicionamento contrário a essa situação, porque por mais que ela ame e respeite a irmã, ela fala que a sociedade é julgadora e ela não vai ser vista com bons olhos na frente de todo mundo ou pelo menos a grande maioria das pessoas do Hermes. Ela chega até a perguntar se por acaso eles são trisal, se eles vivem em poliamor, ou seja, se eles se relacionam entre si, se são mais pessoas dentro dessa relação, mas acaba que a situação fica por aí mesmo. Entretanto, acredito que nos próximos episódios a gente vai ter o desenrolar dessa situação e entender por que ela tomou esse tipo de atitude por enquanto sem julgamentos, né Doramas? Obviamente que é um Dorama que vai entregar para a gente muito mais situações complicadas, como por exemplo, o nosso protagonista que é o Mario do Di Aluguel, vocês sabem que ele tem uma ligação aí que está sendo entregue aos poucos a respeito da Sun Hai-un. Durante algum tempo ele morou também na casa dela porque ele foi protegido pela mãe por algum tipo de situação. Na verdade, a avó dele mandou esse jovem para poder morar com eles. Pode ser que nessa época ela já tinha falecido, já tinha perdido a vida ou então foi extremamente necessário, né Doramas? Ele estava ali praticamente entrando para a vida adulta e vocês sabem que neste caso Sun Hai-un não se lembra muito dele porque eles receberam muitas e muitas pessoas naquela casa, inclusive a outra irmã mais nova também veio de um outro lar abusivo como eu contei para vocês. Aparentemente ela sofreu muito, parece que com a primeira família dela a gente não sabe se é a sanguínea e a gente também não sabe se é uma família adotiva mas ela sofria muito tipo de agressão e se escondia porque ela tinha medo na verdade de sofrer retaliações dentro da própria casa e a gente vê que até hoje ela é muito presa nessa questão de poder entregar os seus sentimentos e ela só consegue na verdade deslanchar quando ela está escrevendo um dorama colocar para fora esses verdadeiros sentimentos e obviamente a gente sabe que essa tendência dela de tentar não machucar ninguém de ter as coisas mais tranquilas é uma resposta que possivelmente nós vamos ver explicada no spin-off que a princípio não vai ser um dorama longo vai ser praticamente um ou dois capítulos estamos aguardando apenas a confirmação da TVN porque esse dorama tem 12 capítulos mais o episódio especial do casal secundário basicamente um spoiler dizendo que a nossa irmã mais jovem que é a escritora provavelmente vai acabar com um senhor que foi na verdade um hater de internet do trabalho dela que não era nada conservador digamos que na verdade era um tanto quanto picante né Doramas mas voltando a falar do nosso protagonista ele estava trabalhando no orfanato exatamente porque ele sempre doava muito para aquele lugar que o acolheu naquele momento de necessidade ele passou boa parte da vida dele ali também e ainda sentia necessidade de mostrar para as crianças como é na verdade vencer na vida apesar de às vezes pegar pesado o anjo dar lugar a uma pessoa mais ferrenha mais carrasca quase um demônio como é dito no próprio dorama ele acaba recebendo ali o CEO da empresa mas até aquele momento ele não conhecia a chefia dele e olha só na verdade esse homem o CEO foi lá prestar o serviço para este orfanato não foi para limpar a imagem nem nada disso foi por causa de um acordo que a irmã mais jovem que é a escritora tinha feito com o desejo de perdoá-lo mas ele também teria que servir ao próximo para que isso trouxesse algum tipo de quebrantamento para o coração dele obviamente quem vem ensinar tudo o que ele tem que fazer lá nesse orfanato é o marido de aluguel e vocês já sabem provavelmente esses dois tem algum tipo de ligação sanguínea podem até ser mesmo irmãos tudo isso fica um pouco mais claro para a gente quando tem uma apresentação especial dentro da empresa do orfanato é isso mesmo Sun Rayun e o nosso marido de aluguel eles vão contar para todo mundo como um casal conseguiu vencer a opressão de um pai que abusava do filho e ainda assim conseguiu fortalecer os laços da empresa como uma marca que também se importa com as crianças obviamente o CEO também tinha sido chamado para participar de um outro evento de exposição pública e para a mídia e todos eles se encontram e se reconhecem nesse meio tempo e são convidados para um jantar a pedido do dono da empresa ou na verdade pai do CEO e nesse jantar da vergonha acontece muita coisa a nossa protagonista tentando impressionar a mãe que na verdade é representada pela abelha rainha do dorama que é fofa mas que tem o seu ferrão e a qualquer momento ela vai lançar aí o seu veneno se necessário é isso mesmo Dorames é um dorama de comédia romântica mas que entrega nos detalhes a realidade da história para a gente e nesse jantar ela acaba bebendo para poder acompanhar a chefona da empresa o marido dela o dono da empresa é fraco de bebida o marido de aluguel da Sun Hayun também é fraco de bebida o CEO então tomou uma tacinha praticamente desmaiou então ele não poderia beber muito nenhum deles na verdade né Dorames e obviamente para um constrangimento maior quem que está lá o ex-namorado o secreto dela e a noiva ou seja a mulher do RH pois é Dorames todo mundo junto misturado e eles passam vergonha por beber demais e no episódio seguinte acontece a bomba de que todos eles acabaram dormindo no mesmo quarto deles terem tido algum tipo de relação diferenciada ali no meio daquela história né Dorames e vocês sabem que a história continua contando para a gente situações ainda mais peculiares o On-Jae depois de toda aquela situação como ele acabou demonstrando que conhece bastante o Son Ha-Yoon que se dá bem com ela surgiu na cabeça da menina do RH que é a esposa dele de juntar todo mundo na mesma equipe é na verdade o Burburinho deveria separar ali o marido de aluguel da esposa que é a chefe ali da equipe e o seu ex então não deveria entrar nem nessa mala entretanto os três acabaram se juntando numa equipe ela como chefe ela como supervisor e ele ali como novato como aprendiz é isso mesmo o ex o marido de aluguel e a nossa protagonista então a partir daquele momento eles decidiram o nosso casalzinho vai ter que viver de fato como um casal vai ter que abraçar essa situação porque o RH está atento e qualquer benefício que foi entregue meio que de uma forma fraudulenta porque no caso deles eles não se casaram de uma forma oficial no cartório apenas com o casamento simbólico cerimonial isso poderia afetar a imagem da nossa protagonista que poderia até mesmo perder o emprego obviamente a história promete muita confusão aquele toque de realidade toque de comédia e muitas outras situações que está maravilhoso de assistir você tem assistido esse dorama o que você está achando da atuação da Ximiná eu acho que está todo mundo entregando muito e sim nós vamos continuar acompanhando aqui no canal e eu já peço para você deixar aqui embaixo o seu comentário porque estaremos de volta muito em breve até a próxima um grande abraço para todos e tchau tchau e tchau 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 tchau